Como ele falou, as ansiedades, essas coisas, tudo, todas essas coisas afetam, né? E, mas o importante de tudo é que esse tratamento vale a pena, sabe? Que ainda mais pegando um profissional como ele é, uma pessoa muito humana, sabe? Não, olha e falar dele, a gente não pode, ele não sabe nem, sabe? Agora mesmo tem uma mulher ali também fazendo elogios e lá ouvindo. Eu falei com minha esposa aí, você tá vendo? Ela falando que ele é uma pessoa muito carismática e que tem nem todos os médicos que chegam e cumprimentam, as pessoas que olham nos olhos, sabe? E ele é tudo isso. E é um profissional muito competente. E o importante é que eu estou ficando bem, estou melhorando. A minha autoestima, pra te dizer a verdade, eu estou engordando um pouquinho. A gente dormindo bem, dormindo bem, é outra coisa, né? E tudo eu agradeço também a ele. Quer dizer, a Deus por ter me encaminhado pra ele, ao doutor Diego, lá de minha cidade, parrentina, que ele foi o professor dele, sabe? Ele lembra dele, porque é muita gente que ele mexe assim, aí, mas eu vou falando, ele lembra, ele tem um raciocínio, sabe? Ele grava as coisas assim com tanta facilidade, ele não esquece que paciente tem um. Quando ele fala, ah, pai, eu sei, pulando assim, assim, de que tal problema assim, assim, assim. Nossa, é impressionante. Impressionante mesmo. E também aquele ali, estava aqui no dia da APL, eu tirei o óculos, agora eu não cheguei lá. O doutor Danilo, estava aqui, né? E também muito colaborou, ajudou aí, a gente ensinou muitas coisas também, né? Maravilha. Contribuiu bastante, bastante mesmo. Aqui só tem competentes mesmo, pessoas mesmo, dedicadas mesmo. E a verdade também, são seres humanos, assim, que ficam mesmo focadas nas pessoas que querem me ajudar, sabe? Inclusive, tem até uma história que eu, não sei, de uma pessoa que ele me encontrou, que não tinha, não estava tendo condições de ir fazer o tratamento, que já tinha várias vezes marcado e não dava para vir. E aí, ele ia tirar do bolso dele para fazer o tratamento da senhora. Eu esqueci de onde que é. Ela era aqui de Salvador mesmo. Salvador. Era aqui de Salvador. Enfim, olha, depois de umas palavras dessas da nossa querida Elita, palavras dessa identificação, não tem como não começar uma sexta-feira se sentindo abençoado. Com essas pessoas, com a Everlândia que veio aqui de Natal. A Elita está vindo de Correntina, que está a mil quilômetros. Correntina da Bahia. Não tem que ir na Bahia. Mil quilômetros daqui de Salvador. E vindo aqui. Aqui com o Cris ali atrás, o namorado da Everlândia, o doutor Danilo aqui próximo. E é muito gratificante, é esse tipo de coisa que me move. Eu posso dizer isso, assim, realmente de coração. Não consigo me ver, em realidade, não fazendo o que eu faço hoje. E, pessoal, eu agradeço essas palavras, agradeço se você permitir também. Porque vocês vão ter noção de como é importante para a gente, para o assinato de saúde, ter esse tipo de retorno. Porque é uma batalha diária para a gente também. Quando a gente está diante de um caso que, às vezes, a gente não tem certeza se a gente vai poder resolver. E a gente chega de noite em casa, deita a cabeça, e, às vezes, a esposa lá faz, o que é que você está sendo? O que é que você está sendo? Eu digo, não sei se eu vou poder ajudar a pessoa que me procurou hoje. E a energia da gente reduz nesse momento. Mas momentos como esse aqui, joga a nossa energia de volta, a motivação, a vontade, a crença, a fé para cima. E a energia de vocês é tão grande, passa para a gente, e que a gente também acredita e vai em frente. Mas é isso mesmo. Não pode desistir. Não pode desistir. Eu estou nessa aqui. Não quero atrapalhar mais o atendimento aqui da Evelyn, ele vai fazer aqui um procedimentozinho. Então, muito obrigado, muito obrigado. Pois é, eu agradeço muito a todos. Parabéns. Muito mesmo. Aqui, olha, mostra a nossa carinha que não apareceu hoje. E o parceiraço aqui, posso contar sempre. Poder montar muito também. É muito mais só que a técnica nessa última vez. Com certeza, é muito mais do que a técnica. Ah, é. Sempre.